Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como você desativar e voltar para o modo padrão do seu telefone No caso, se você tem entrado no modo de segurança por engano Ou se você tiver entrado no modo de segurança e está com medo de desligar o seu telefone para dar algum erro, algum bug, beleza pessoal? Esse aqui é o Samsung Galaxy A12 E é bem simples pessoal, você pode apertar e segurar o botão power E aí você pode estar tanto reiniciando ou desligando Eu vou estar reiniciando, mas se no caso você desligar e ligar e continuar, você reinicia ele que vai dar tudo certo Beleza pessoal? Às vezes pode estar acontecendo de você apertar para desligar e quando você ligar ele ainda estiver no modo de segurança Mas aí é só você reiniciar ele que vai ficar tudo tranquilo Esse modo de segurança pessoal serve para você estar resolvendo alguns problemas do seu celular Como por exemplo bug, arquivo corrompido, aplicativo que não quer ser desinstalado Ele vai desinstalar, ele não vai desinstalar, ele vai desabilitar a maioria dos aplicativos Só vai ficar os aplicativos essenciais como câmera, o programa de arquivos, de gerenciamento de arquivos do seu celular E aí você vai estar podendo dar um, digamos que seja um geral Você vai estar podendo estar resolvendo esses problemas do seu celular para ele voltar a ter um bom funcionamento Beleza pessoal? Aqui no caso eu reiniciei e sumiu o modo de segurança E agora, vou desbloquear aqui E aí esses, não é pop-up, é tipo uns negócinhos que ficam na tela Eles, eu mostrei no outro vídeo de como ativar Tinha alguns aplicativos que estavam desabilitados e agora está funcionando perfeitamente Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje O modo de segurança vai servir mais para você estar dando uma geral no seu telefone Espero que tenha ajudado vocês Até logo